Oxi! Um ano de sucesso, você ainda não foi assistir a minha palestra que é uma comédia? Nos dias 28, 29 e 30, no Centro de Cultura de Alagoinhas. E é bom todo mundo ir, porque hoje eu não tô boa, no lepo lepo. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadostado.com Folha do Estado, renovado. Você mais informado.